Super gente fina, tá aí a galera com a gente, manda um abraço pra mim, o Powerquito Tá aí, grande abraço, Power, grande abraço pra você Tá aí o pessoal acompanhando com a gente Todo mundo aqui É, brincadeira, hein? Fique pegado, acontece Fique pegado, fique pegado É, um abraço pro Power, pro Power Power É, brincadeira Tem que ficar lendo, cara, não percebe Seu malacabado, viu?